Oi pessoal aqui Look Over the Kilo O que é que eu fiz? O que é que eu fiz pessoal? O que é que eu fiz pessoal? O que é que eu fiz? Tá bem embaixo Ok? Ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos lá. É comente, pessoal, é comente. Oi, boa. Ok, 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 ok. Esse aqui é o do truque que eu queria fazer. Vem aqui. Fechou, olha. Ela tava dormindo. Abra o seu olho. Ah, não! Pessoal, eu errei. Foi eu achar ela lá dentro. Errei, pessoal. Eu tentei fazer, mas... Tá fazendo vídeo no tron, né? Aham. Eu vou me vingar. Ah, vai. Eu tentei, mas eu não consegui. Ok. Agora eu vou fazer um tral com ele. Ok, sai. Ok. Você vai fazer quando? Liga! Ok.